Olá, eu me chamo Luan Fábio, sou licente do curso bachelá para disciplinar em ciências ambientais e hoje eu venho apresentar o título do meu plano de trabalho que foi levantamento de compartimento de paisagem no parque estadual do Morro de Chapéu Bahia Primeira Aproximações, que teve o apoio da UFRB, da GECAM e do CNPq. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi fazer o compartimento de paisagens do parque estadual do Morro de Chapéu, né, que é a compartimentação de paisagem que é considerado o retrato da divisão da superfície terrestre, né, um compartimento que apresentam homogeneidades, características próprias, que diferencia uma das outras. O parque estadual está dentro da bacia do rio Paraguaçu e possui 46 mil hectares, né, esse trabalho permitiu o resultado de seis compartimentos de paisagem dentro do parque estadual do Morro de Chapéu. Aqui é o mapa do Morro de Chapéu, né, e a sua localização. Bem, a metodologia foi realmente baseada em revisões biográficas e dados em campo. Bem, esses mapas, para fazer, para encontrar esse mapa síntese, a gente pegou mapas de bases cartográficas do CPRM e NEMA. Pegamos os mapas que têm mais interações, geologia e sol, fizemos agrupamento, gerou um mapa, fizemos vegetação e clima, que gerou outro mapa e, assim, esses dois mapas que foram gerados através de quatro mapas, gerou mapa síntese, síntese, que possibilitou os seis compartimentos de paisagem diferentes. O processo digital, né, foi baseado, foi feito no SIG, no software Arquivis Pro, de versão 2.5, e os critérios utilizados para compartimentação foram as informações já apresentadas nos mapas e os resultados foram confrontados com dados observados em campo e, assim, permitiu a geração desse mapa síntese. Aqui está o esquema de como foi feito o trabalho para chegar até o mapa síntese, a união dos mapas e o resultado que foi o mapa síntese. Bem, os resultados foram bastante satisfatórios, né, para chegar à cartografia de paisagem um resultado satisfatório, é preciso agrupamento de mapas, de informações, para, assim, chegar até o seu limite final. Bem, essas interações desses compartimentos de paisagem encontrados apresentam, né, condições similares ou também diferentes, em alguns aspectos são similares e outros totalmente diferentes, por isso caracteriza a diferença dos compartimentos de paisagem, senão seria apenas um compartimento de paisagem do sol, né, e também pode apresentar especialidades importantes que devem ser consideradas quando, no momento de tomar decisões sobre possíveis usos do sol no zoneamento da região do parque, né, que pode ser constatado fragilidades maior ou menor e também interações que não podem ser, é, ter seu ciclo rompido. Bem, aqui é o mapa, né, foi encontrado seis compartimentos de paisagem e aqui está o quadro de informações de cada compartimento de paisagem, é, foi, foi, assim, organizado, é, de acordo com sua extensão territorial de cada compartimento de paisagem. As considerações finais, né, esse trabalho de iniciação científica, cujo objetivo foi identificação de unidade de paisagem do Monte Chapéu, foram encontrados seis compartimentos de paisagem, apresentando características próprias que afirmam, né, a variedade de elementos naturais que precisam realmente se manter preservados e também indicados, possivelmente, né, a realização de novos estudos na área e também características ambientais dos compartimentos, né, e interações dos elementos do meio físico e biótico e abiótico, que essas interações não podem ser, é, rompidas. Então, é, firma real certeza para a preservação desse, desse ambiente, que as ações antrópicas devem ser pensadas antes das interações para não, é, causar alterações nesse ambiente. Obrigado.